Luminosa é a senda que conduz por fé a Deus Não há nada que me prenda nem defenda os passos meus Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Jubiloso eu prossigo para a glória eternal Sei que Cristo está comigo protegendo o medo e o mal Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Jesus Cristo me consola quando esboa em aflição Seu Espírito controla minha mente e coração Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz O meu bom Jesus O meu bom Jesus O meu bom Jesus O meu bom Jesus